O que é um monossílabo tônico? Palavra com uma sílaba que deve ter acento. Mentira! Sol, uma sílaba, não tem acento. Então, o que é um monossílabo tônico? Palavra com uma sílaba que tem sentido, independentemente de ter acento. Chá, uma sílaba, monossílabo tônico, porque tem sentido. Bebi o chá. Mel, monossílabo tônico, porque tem sentido. Lambi o mel. Com, uma sílaba, monossílabo átono, porque não tem sentido. Comi o com. Lambi o com.